Senhoras e senhores, eu salto a todos com a parte de Cristo. Muito obrigado por vocês estarem aqui curtindo e também compartilhando. Sou muito feliz, pessoal, de ter vocês na minha vida, se inscrevendo, compartilhando, aprendendo. Eu tenho um compromisso com você, um compromisso de sempre falar a verdade, de suspender consignado, de acabar com a RMC. Você que está chegando hoje nesse canal, é simples. Desça aqui, ó. Aqui embaixo tem o link aqui do meu Facebook e também do meu Instagram. Vai lá que você vai ver as decisões já proferidas, tá bom? Tem mais de 500. Nós vamos falar, eu fiz, e nesse Instagram aqui você vai ver que eu até postei lá uma enquetezinha, né? Uma vidente disse que Bolsonaro tem cartas na manga, né? Quem acredita em vidente aí? Quem acredita? Eu até coloquei lá, né? Você acredita em vidente? Olha lá, eu escrevi assim, vidente fala sobre transição de governo. Bolsonaro tem cartas na manga? Abro e fecho aspas. Será que tem? É, nós vamos ver isso agora, né? Nós vamos falar sobre isso nesse exato momento. Pessoal, nós estamos presenciando, nesse século, mudanças. Mudanças de comportamento de pessoas, mudanças climáticas, mudança na política. Você vê que as coisas estão um pouco alteradas, né? Não é mais como antigamente. Antigamente, quando o juiz dava uma decisão, a pessoa corria pra cumprir. Hoje, né? Hoje as pessoas parecem que perderam aquele medo, né? Aquele respeito, né? Mas a gente vai falar do Bolsonaro. Muitas pessoas estão em frente aos quartéis, desde então a sua derrota, nas urnas, e eles querem o presidente no poder, de volta. Que houve não sei o quê, nas urnas, etc e tal. E aí, pessoal, a pergunta que fica. O Bolsonaro tem alguma carta na manga por ele ser militar, né? O ex-militar? As pessoas fazem ali uma analogia, né? Ao capitão, era do exército, o exército comanda o país, etc e tal, né? Pessoal, veja bem. Eu, como advogado, eu tenho que falar aquilo que está dentro da lei. Eu não posso ficar a vacinar, eu acho. Eu não acho nada. O que está no papel, eu falo pra você. Se algo for fora disso, está fora do contexto jurídico. Deu pra você entender? Então, eu vou te falar aquilo que está dentro do judiciário, dentro das leis brasileiras. Se algo acontecer por fora, é atípico, né? Então, eu tenho que falar pra você aquilo da lei. Então, tivemos eleições no dia 30, segundo turno, e o ex-presidente Lula, ele teve mais de 2 milhões de votos, né? Aí, acima do atual presidente da República. Bolsonaro, ele se trancou no Palácio da Alvorada. Ele deu uma entrevista de 2 minutos ali, um pouquinho menos, e foi embora. Ele não falou nem uma coisa nem outra, né? Ficou muita coisa ali, muita coisa ali. Agora, Bolsonaro faz mais uma aparição aí nas redes sociais, segurando a bandeira do Brasil, né? É um símbolo aí que ele usou aí, durante e antes da sua campanha. E depois também, né? Que voltou a usar, né? Pois bem. Pessoal, o que diz a nossa Constituição, a nossa lei? Até esse presente momento, hoje, não existe nenhum processo de recontagem de votos. Não existe nenhum processo, inclusive as Forças Armadas vão entregar um relatório agora ao TSE, né? Falando sobre as urnas. Vamos acompanhar o que as Forças Armadas vão falar, né? Se elas vão aderir aquilo que o TSE, a OAB, um monte de instituição está falando, né? Então, há aí uma grande expectativa dessa entrega, né? Desse relatório feito pelas Forças Armadas. Mas esse relatório, segundo o TSE, pessoal, é mais de acompanhamento, né? Porque, segundo o TSE, não houve nenhuma falcatrua nas eleições, né? Pessoal, eu estou falando aqui, o que que lei diz, né? As pessoas, muitas pessoas, muitas vezes falam, ah, nós somos roubadas, etc e tal. Eu não vou discutir isso, né, pessoal? Eu não posso discutir isso como advogado. Eles vão até tirar meu canal do ar. Eu não posso fazer isso. Quem diploma o presidente da república é o TSE. O TSE é comandado hoje pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes disse que é inquestionável a vitória do Lula, né? Nas eleições. Então, todo recurso que for impetrado para o TSE questionando as urnas não vai ter validade, né? Não vai ter validade, né? E aí? E aí o povo quer seguir um outro caminho. O povo na rua não quer seguir este caminho do TSE jurídico. O povo não. Então, o povo simplesmente falou que nós não queremos, nós não aceitamos, etc e tal. É um outro caminho. Então, eu tenho que te falar este caminho. Qual é este caminho? O caminho de que, se tudo ocorrer como está, o Lula será presidente no dia 1º de janeiro, né? De 2023, né? Isso. Agora, e o Bolsonaro, pessoal? Tem cartas na manga? Aí que está o problema, né, pessoal? Aí que está o grande problema. Por quê? Por quê? Eu acho que foi poucas as vezes aí no Brasil que um presidente liga para o outro, o grupo derrotado, né? Eu acho que foi em 89, ali, Figueiredo, ali, né? Por lá. É que não ligou, etc e tal, não passou a faixa, enfim. Normalmente, aquele que perde, liga para o outro, né? Dando ali os parabéns pela vitória. Normalmente é assim. Isso não aconteceu. Bolsonaro não falou nada. Bolsonaro, por enquanto, não questionou as urnas, mas também não elogiou. O partido dele, o PL, né? Ontem, o presidente, que é o Valdemar, né? Ele disse, né? Valdemar Costa Neto é o presidente do PL, né? Ele perguntar, perguntaram a ele sobre as urnas, ele falou, olha, eu vou aguardar o relatório das Forças Armadas. Para você ver que o partido também está no mesmo sentido aí, das ideias do Bolsonaro e também do povo na rua. Então, pessoal, virou uma incógnita. Por quê? Pelo que eu vi, o presidente Bolsonaro não está atendendo quase ninguém, até o Mourão, né? Foi lá no dia da derrota e não conseguiu entrar no palácio, não fala com ninguém. Essas aparições dele aí foram duas só, muito rápidas. Não está muito claro o que está acontecendo. A equipe do Lula já estão trabalhando na transição, né? No CCBB, Centro Cultural lá, né? Do Banco do Brasil. Já está ali trabalhando a equipe para a transição, para assumir 1º de janeiro, né? Mas o Bolsonaro é o incógnita, pessoal. Começou aí com os caminhoneiros, inclusive tem caminhoneiros ainda nas BRs, tem ovo na rua, e Bolsonaro não vem a público não falar, né? Uma coisa nem outra. Então, respondendo a sua pergunta, que você sempre me pergunta, Bolsonaro, tem cartas na manga? Pessoal, sinceramente, é um incógnita que ninguém sabe, a não ser ele, né, pessoal? E a gente deixa a gente muito apreensivo, né? Tanto eu, como você, como todo mundo, porque a gente não sabe o que está por vir aí até 1º de janeiro de 2023. Tá bom? Então, é isso que eu tenho que dizer para você. Muito obrigado. Fica com Deus.